Ai, 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 então chegou, ai meu Deus do céu, chegou finalmente a parte 1, galera, da atualização aqui de Halloween no Brookhaven, galera, isso mesmo, mano, chegou finalmente a atualização aqui, 1, beleza, aqui de Halloween do Brookhaven, e cara, deixa eu apagar um pouquinho, deixa eu diminuir essa música aqui, e galera, olha só, mano, que bruxa louca, caraca, mano, que louco, ó, deixa eu escrever aqui, ó, sua fantasia tá muito da hora, meu Deus, cara, que legal, gostei, parabéns, mas a rapaziada já tá tudo fantasiada, e pessoal, eu tô fantasiado de preguiçoso, cara, e o que que vai rolar no vídeo de hoje, galera, no vídeo de hoje, pessoal, só pra falar pra vocês aí, o que que vai tá acontecendo, Pessoal, no vídeo de hoje, eu vim mostrar coisas que vocês não notaram na atualização, ou pelo menos grande parte não notou dessa atualização que chegou aqui, beleza, então fica comigo aí do vídeo, que esse vídeo tá bem legal, e galera, dizer pra vocês uma coisa, essa atualização aqui é só o começo, tá vindo muita coisa legal por aí ainda, beleza, aqui a gente só teve uma provinha, cara, olha que engraçado, vídeo passe, é, na real, o vídeo que vai sair hoje aí, é, do aeroporto, saiu um pouquinho antes da atualização, e no vídeo eu falei, ai, ai, o Wolfpack poderia dar um gostinho pra gente aí, né, e olha só, atualizou, cara, mano, parece que o Wolfpack me escutou, ou, 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 não faço ideia, ou eu, ou foi muito coincidência mesmo, mano, não tem como, cara, mas, enfim, bom, pessoal, é, mano, eu já gravei um vídeo aí, beleza, mostrando tudo aí que atualizou pra vocês, eu já mostrei, tipo, cara, tudo, 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 mesmo, beleza, eu mostrei as casas que atualizou, mostrei o evento, então, se você não viu, vai ver lá, beleza, é o último vídeo que eu postei, eu postei faz pouquinho tempo, e é o seguinte, galera, o que que vocês não notaram aí? Bom, vocês não notaram o seguinte, galera, bom, o que atualizou também são essas coisas aqui, ó, bom, a gente vai vir aqui, primeiramente, no hospital, e calma, a gente já mostra aquela nave espacial ali, mas, ó, no hospital aqui em cima, galera, vocês podem ver que mudou o vidro, né, ah, mas o vidro tá refletindo o céu novo, isso mesmo, mas olha só que doideira isso aqui, galera, ó, vou tá entrando aqui, mano, nossa, não, se liga nisso aqui, se liga nisso aqui, galera, calma aí, ó, peraí, opa, opa, ai, pulei, beleza, olha só isso aqui, galera, tan, 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 calma, antes de vocês verem, vamos fazer o seguinte, vou tá fazendo aqui, pessoal, uma brincadeirinha, vou tá contando até 3 segundos, e quero ver geral deixando like em 3 segundos, eu quero ver uma chuva de like, beleza? Então vamos lá, hein, chuva de like, cara, em 3 segundos, ó, 3, 2, 1, e chuva de like, vai, deixa o like aí, deixa o like, 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 e é isso aí, então, e também se inscreve aí se tu não é inscrito, beleza? Enfim, vamos lá, pessoal, o que chegou é isso aqui, ó, Isso aqui foi uma das coisas, velho, uma das coisas aí, que o pessoal não viu aí, é que o alien escapou, mas onde será que ele tá? Onde será que ele foi? Isso a gente vai tá vendo aqui, por quê, galera? Porque esse alien, velho, ele tinha a ver com a agência, mano, esse alien tinha a ver, sim, com a agência, então não é só a tua lição de Halloween, cara, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa acontecendo, que a gente talvez ainda não saiba, né? Eu sei, mano, eu tenho que ir atrás dessa parada pra ver o que tá rolando, mas, ó, quem não, muita pessoa não viu que o alien desapareceu, velho, o alien desapareceu aí, completamente do mapa, mano, desapareceu, cara, desapareceu simplesmente isso, beleza? Beleza? Enfim, outra coisa que o pessoal aí não viu é o seguinte, galera, ó, se a gente vier aqui, ó, Deixa eu te perguntar, porque eu tô tendo certeza disso aqui antes, né? Calma aí, pegar um carinho, vou pegar meu carinho aqui de abóbora, que eu ganhei, ó, ó, vamos dirigir esse carinho de abóbora, cara, eu vou enjoar disso aqui fácil, hein, fácil, 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 eu vou tá enjoando disso aqui, mano, Mas, peraí, deixa eu colocar aqui 200, aí, nossa, vai, rapidão, vai igual o The Flash, my name is Barry Allen, rapaz, ainda fecha minha live, ó, pessoal, o que o pessoal também não percebeu foi isso aqui, ó, deixa eu tá vindo aqui e colocar uma casinha aqui, ó, independente da casa que a gente coloque, galera, todas aí atualizaram, beleza? Todas mesmo, E eu quero tá tendo só certeza que eu acho que algumas não atualizam, tipo essa aqui, ó, quero ver, por exemplo, se essa aqui atualizou, velho, calma aí, Deixa eu ver, eu acho que essa aqui não atualizou, cara, eu acho que essa aqui foi a única casa, pessoal, que não atualizou, ou atualizou? Ó, é, atualizou algumas, atualizou sim, atualizou sim, atualizou sim, tô falando bobara, tô falando abobrinha, literalmente, né? Caraca, cara, olha a carinha disso aqui, carinha de, fez arte, esse, fez arte, né, senhor abóbora, tô de olho em você, Enfim, atualizou sim, atualizou sim, mas enfim, também o pessoal aí, né, a rapaziada tá, eu acho que deve ter ficado muito em dúvida, Cara, será que atualizou todas as casas? Sim, atualizou todas as casas do jogo, todas ficaram aí com o tema de abóboraginha de Halloween, né, De terra de aranha e tudo mais, enfim, quanto maior a casa, maior a decoração, isso já é fato, né? Outra coisa que o pessoal não notou aí, pessoal, na real que pouca pessoa notou, né, não, não, teve bastante pessoa que notou, Mas algumas não, é isso aqui, pessoal, ó, mudou o arco da cidade, cara, agora é preto, mano, é meio preto, meio roxo, Meio azul escuro, sei lá que cor que é essa aqui, comenta aí que cor que é essa aqui, cara, que eu, pra mim é um azul escuro, mano, Não faço a mínima ideia, sei lá, enfim, e atualizou sim também, né, pessoal, como vocês podem ver aí, e ó o seguinte, Vamos ver mais coisas que atualizou e o pessoal não percebeu? É só a gente vir aqui, ó, se liga, rapaziada, A gente vai tá vindo aqui, ó, não, me acompanha, me acompanha, que essa bagaça aqui tá louca, rapaz, me acompanha aí, Que esse negócio é muito maluco, ó, se a gente vier, ah, na real, antes de eu estar indo ali, vou mostrar isso aqui pra vocês, pessoal, Que o pessoal, muita pessoa não viu ainda, mas, ó, se a gente vier aqui em chapéuzinhos, tem chapéus de Halloween, beleza? Então, ó, a gente tem a cabeça de abóbora, a gente tem esse bucket aqui de, sei lá, de morceguinho, né, e tal, Tem negócio de menina, tem isso, tem isso, tem até chapéuzinho que eu tô usando aí, né, tem várias coisas mesmo, Nossa, que orelhinha bonita, ah, nossa orelhinha fica bugada no chapéu, não vou tá usando não, Mas, enfim, pessoal, tem muita coisa aí nova de Halloween, cara, tem muita, muito, olha o tanto de chapéu que tem, véi, Adicionou bastante chapéu mesmo de Halloween pra gente tá utilizando aí, isso é bem legal, né, eu gostei bastante, Cabelos também, óculos também, mochila, camisa, eu não sei se lançou, vamos ver se lançou camisa, Não, não lançou camisa, é só mesmo os itens que tem aqui, né, que lançaram, Deixa eu tá colocando uma mochila de fantasma, galera, calma aí, ó, tá colocando, ó, tá colocando isso aqui, Ou esse aqui, tá colocando tudo isso aqui, tô nem aí, cara, vou colocar um monte, Vou colocar esse aqui, esse aqui, esse, deixa eu ver, ah, só pode dois, que, que, que droga, Deixa eu ver o que mais a gente pode usar aqui, calma aí, Ah, nossa, que da hora, vai, ah, não, esse aqui foi muito feio, foi muito feio, achei que ia ficar mais legal, Um pirulitinho? Não, um pirulitinho não, chato, esse copinho, esse copinho, ah, copinho ficou legal, cara, copinho ficou legal, Vou tá usando copinho, ah, e vou tá também usando isso aqui, isso aqui vai ficar da hora, hein, Nossa, fiquei muito brabo, olhou, rapaziada, não, não, pera aí, deixa eu só completar meu, meu outfit aqui, rapaziada, Calma aí, calma aí, calma aí, rapaziada, é bonita, né, mano, deixa eu pegar, nossa, não, isso aqui ficou estranho, Ah, aqui é fantasia, velho, que da hora, mas enfim, galera, ó, dá uma nota aí pro meu outfit, galera, De 0 a 10, qual a nota do meu outfit, rapaziada, ó, tem um fantasminha aqui, ó, Aí tem minha mochilinha aqui, tô aqui mó de boa, meu meu milkshake, hehehe, ai, 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 hein, como eu tô mal, hehehe, Enfim, galera, o que atualizou aí, muita pessoa também não viu, né, que provavelmente você já viu aí uns ovnis voando aí pelo mapa, Eu tô ligado, mano, mas atualizou isso aqui, hein, pessoal, ó, se a gente vier aqui, cara, a gente pode ver que tem aqui, ó, UFO, galera, que é basicamente a nave alienígena, a gente clica aqui e tcharam, mano, Rapaz, olha que doideira, velho, nossa, não tem como voar de alien, mano, a gente virou um alien, cara, a gente virou um alien, Olha isso aqui, que maneiro, velho, vamos tá indo lá no celeiro, eu vou tá pousando a nave lá, rapaziada, Pra ficar bem, bem bonitinho, mano, não, vocês vão ver, calma aí, ó, deixa eu tá che... Parece que é muito mais fácil de controlar, aliás, do que o helicóptero, velho, é mais rápido e tal, Nossa, ficou muito legal, enfim, bom, pessoal, mas é basicamente isso aí que atualizou e o pessoal não viu, Eu vou só tá vendo se tem alguma coisa aqui nova debaixo do mapa, né, Aproveitar que nós estamos aqui de nave alienígena extremamente rápidos e vamos ver se atualizou alguma coisa aqui embaixo, Cara, esse vidrozinho ficou muito legal porque dá pra gente ver dentro do vidro, velho, O vidro meio transparente e tal, tá ligando? Mas enfim, deixa eu ver aqui, velho, atualizou alguma coisa, ok, Aparentemente não, galera, aparentemente não atualizou nada, hein, cadê nada? Não atualizou nada, moço, não atualizou, beleza, pessoal, não atualizou nada, enfim, é isso aí então, Deixa eu pular aqui, esse foi o vídeo, vídeo bem rapidão, galera, mas ó, tem mais vídeos hoje ainda, Fica aí então, beleza, se inscreve aqui, você, Nenho, que a gente tem muitas surpresas ainda pra vocês, beleza? Mas é isso, pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo, tchau!